O filho, que nasceu apenas 5 dias após a morte do pai, estava na primeira fila. Luiz Fernando leva o mesmo nome do jovem assassinado com 11 facadas nas costas e no peito em outubro de 2000. O julgamento reuniu familiares que moram em Araranguá e amigos da vítima que expressavam um sentimento em comum. O irmão deixou o filho, que nasceu 5 dias depois da morte dele, e é por ele que a gente está aqui. Não pelo assassino, o assassino não merecia a nossa vinda até Tubarão. Luiz Fernando da Solerte tinha apenas 21 anos e cursava agronomia na Unisul. Ele foi assassinado por um amigo íntimo que dividia o mesmo apartamento. O desentendimento aconteceu porque a vítima teria dançado com a namorada deste colega em uma festa naquela noite. No depoimento que prestou, o acusado disse que agrediu Luiz Fernando na festa. Mas só mais tarde, quando chegaram em casa, a vítima tratou de acertar as contas. Durante a briga, o colega usou uma faca de pesca para perfurar o ex-amigo, que não resistiu às 11 facadas. Daí a gente recebeu a notícia de madrugada, bem já clareando o dia, que meu filho estava bem mal no hospital. Mas daí chegamos aqui e já era tarde, não podemos fazer mais nada por ele. Os familiares ainda não conseguem entender o motivo da morte. Meu filho não morreu, problema de afogamento, meu filho não morreu de doença. O meu filho foi tirado da vida com plena saúde. Estava terminando o curso da faculdade de agronomia. Isso que dói bastante. Na época, foi o próprio acusado que registrou o boletim de ocorrência. Ele ficou apenas seis dias no presídio de Tubarão. O processo veio a júri popular somente depois de 11 anos do crime, porque houve dificuldade da justiça de arrolar as testemunhas de defesa e acusação. Segundo este professor de direito, a forma como os processos penais são tratados hoje mudou somente há alguns anos. Na nossa região aqui, basicamente, que hoje nós temos uma unidade criminal com duas varas criminais, e o próprio processo passou em 2008 a uma alteração para tornar ele mais rápido, mais ágil, eliminando etapas, tornando mais rápidas as etapas. Durante todos estes anos, a família fez vários protestos pela forma como o inquérito policial estava sendo conduzido e pela demora na resolução deste caso. A justiça não vai ser feita nunca, porque meu irmão morreu com 21 anos, ainda tinha mais 50, 60 anos de vida. nem uma pena que ele pegar hoje aqui vai fazer com que ele cumpra tudo o que ele tinha para viver ainda.